Nós abrimos o SBT interior de hoje falando da imprudência de muitos motoristas. Olha só essas imagens que nós separamos pra você. Flagrantes feitos em um trecho em obras da rodovia Assis-Chateaubriand. O carro faz ultrapassagem local proibido. Agora a moto vem ultrapassa em ponto de faixa contínua e por pouco não atinge o caminhão que vem logo atrás no sentido contrário. Flagrantes muito comuns e que realmente chamam bastante atenção, pessoal. E por conta disso, esse tipo de ocorrência tem feito com que o número de multas cresça no oeste do estado. Só no ano passado foram mais de 7.300 autuações por conta de ultrapassagens proibidas. Por mais que os motoristas saibam do perigo, parecem não dar a mínima. No pouco tempo que nossa reportagem ficou neste trecho da rodovia Assis-Chateaubriand, foram inúmeros flagrantes de ultrapassagens proibidas. Quem tá na estrada diariamente vê de perto o desrespeito. Coloca em risco não só a vida dele, mas como a vida de todos, né, de todos os motoristas. Agora mesmo eu vindo ali de Paraguaçu pra cá, um automóvel passou por mim, num lugar apertado, eu com a seta ligada que tinha acabado a pista pra mim, e ele entrou na outra faixa. Pô, dando eu, eu tive que frear pra ele não bater de frente com o outro. O Clécio, que dirige profissionalmente há mais de 10 anos, já perdeu as contas de quantas vezes passou apuro diante da irresponsabilidade de outros motoristas. Principalmente, às vezes, com carreta, entendeu? Que desce, ou você tira ou pode acontecer alguma coisa pior. Mesmo com a faixa contínua na pista, que indica que a ultrapassagem não é permitida, muitos se arriscam. É uma imprudência, mas infelizmente, às vezes a gente acontece. Segundo a polícia, os apressadinhos, quando são flagrados, não poupam desculpas pra justificar a infração. As desculpas mais comuns que nós encontramos é que realmente não houve prejuízo a ninguém. Havia uma ampla visão pra que ele efetivasse aquela ultrapassagem. Ultrapassar onde não pode é colocar a própria vida e a dos outros em risco. Quando não se tem visão do que vem de frente, na maioria das vezes, os acidentes nesse tipo de infração são as colisões frontais. Daí, as chances de sobrevivência são mínimas. A gravidade das lesões das vítimas, elas são elevadas, grave, gravíssima. Infelizmente, até mesmo vítimas fatais são geradas em decorrência dessa colisão frontal. De acordo com os registros da polícia rodoviária, no Oeste Paulista, a ilegalidade perde apenas para o excesso de velocidade em autuações. No comparativo do mês de janeiro de 2016, para o mesmo mês desse ano, elas subiram 41%. Passaram de 572 para mais de 800. A infração é gravíssima, representa 7 pontos na carteira. E o ato da irresponsabilidade ainda custa caro. O valor da multa passa de R$ 1.400. Mas preço nenhum paga a triste realidade dos acidentes. Como o que aconteceu com dois ônibus na rodovia-general Euclides de Oliveira Figueiredo, em Mirante do Paranapanema. Uma das linhas de investigação aponta a manobra como causa da tragédia. Oito pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas.